A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. Neste mês de julho nós estamos comemorando o aniversário do mentor Jesus Gonçalves. Então vamos dedicar os programas deste mês para abordarmos a trajetória extraordinária da vida de Jesus Gonçalves. Desde o tempo em que no século IV ele reencarnou tornando-se o rei Alarico I, o rei Visigodo, que saqueou Roma, que teve um encontro extraordinário, Aurélio Agostinho, que estabeleceu rumos de destruição de inúmeros vilarejos, que conquistou terras, que realizou a condição de potestade como reinado realizando inúmeros convictos e seguidores que estabeleceram com ele ordens de inúmeros guerreiros que junto ao seu propósito estabeleceu muita destruição. Então todas essas informações nós temos a partir da mediunidade. Através da mediunidade inspirativa nós temos a possibilidade de conexão para estabelecermos rumos de sentido lógico. São ideias, são convicções, são conexões dos mentores que vêm nos trazer recursos de entendimento dentro dessa lógica da justiça divina. Mas antes para nos embasarmos em toda essa teoria, vamos estudar hoje também o capítulo 6 do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos de Manuel Filomeno de Miranda, que vai nos trazer, sob o título Perante a mediunidade, esclarecimentos sobre essas possibilidades. Então Manuel Filomeno de Miranda escreve, a predisposição mediúnica é atributo do espírito que o corpo expressa através das células que o constituem, a fim de propiciar o intercâmbio entre os seres que estagiam em áreas de vibrações diferentes, especialmente os desencarnados, facultando as comunicações entre os dois planos da vida. A semelhança da inteligência, que tem suas raízes no ser imortal e se expressa através dos neurônios cerebrais, apresenta-se a mediunidade sob um elenco amplo de características e tipos apropriados. Então veja, meu caro ouvinte, que a comunicabilidade com os espíritos do mundo espiritual, trata-se de uma condição das leis de Deus, é um exercício natural da potencialidade do espírito. Então existem diversas nuances dessas possibilidades de comunicação, através da psicografia, da psicofonia, da clareaudiência, da clarividência, onde o médium vai exercer o seu desiderato junto com Jesus e trazer o sentido lógico da justiça divina aplicada também a cada uma das nossas vidas. Ostensiva em alguns indivíduos, prescinde das qualidades morais do seu portador, tornando o fenômeno cristalino espontâneo, que irrompe não raro, de maneira violenta, até que a educação necessária discipline seu fluxo e exteriorização. Então veja que existem algumas mediunidades com essa característica ostensiva, onde o fenômeno irrompe, claro, distinto, provocando, a olhos vistos, aquela manifestação natural do fenômeno espontâneo. Inerente a todos os seres humanos, pode surgir tênue e sutil, ampliando-se à medida que o exercício bem direcionado consegue desenvolver-lhe a área psíquica de captação das mensagens. Então veja que existe a mediunidade sem que haja essa exacerbação aparente do fenômeno para ser visto por todos. É o fenômeno acontecendo na intimidade das ondas mais sutis do pensamento, tocando-nos o coração, facultando-nos então o intercâmbio natural pela inspiração. Seja, porém, sob qual aspecto se manifeste, objetiva a comprovação da imortalidade do espírito e oferece o contributo valioso de desvendar a vida além do túmulo, propiciando a compreensão da realidade da esfera causal, assim como as implicações do comportamento moral do indivíduo em relação a si mesmo, ao próximo e à vida. Então veja, meu caro ouvinte, que o exercício da mediunidade, ela vai acontecer espontaneamente e não existe essa necessidade de comprovação exterior. Nós não estamos realizando o nosso propósito para convencer quem quer que seja. A nossa segurança pessoal deve estar dentro das lides naturais do equilíbrio, da serenidade, das condições que nós trazemos da intimidade e que realizamos essa conexão com a energia sublime dos mentores, que vem nos acrescentar valores morais, que vem nos conduzir, dar diretrizes novas e revelações extraordinárias. Foi o que aconteceu com o autor Eduardo Carvalho Monteiro, ao escrever a vida de Jesus Gonçalves, a extraordinária vida de Jesus Gonçalves. Durante seu reinado, Teodósio I conseguiu fixar um desses povos dos visigodos nos confins da Pitésia, às margens do rio Boritineses, onde foram posteriormente elevados a condição de federados do império no ano de 387. Enquanto seu líder, Alarico, fazia carreira no exército romano, sendo distinguido com honrarias e promoções pelo comando. Cristalizava-se então a falsa ideia de que os bárbaros, e em particular os visigodos, se constituiriam em aliados contra possíveis ataques aos impérios. Então estamos aqui diante, meu caro ouvinte, de uma das encarnações desse espírito de Jesus Gonçalves, no século 4, em Roma, como aquele que participou do exército romano, e depois distingue-se como líder dentro dessa proposta de condução de muitas pessoas que o seguiram. Com a morte de Teodósio, estes passaram a ofensiva, já sob o comando de Alarico, que assimilaram as modernas técnicas do exército romano. Então não era qualquer guerreiro, era um guerreiro que apresentava as condições e preparações realizadas nas técnicas modernas do exército romano. Avançaram pela península balcânica, decididos a tomar Constantinopla, mas o príncipe Rufino, regente do Império Oriental, conseguiu induzir Alarico a mudar-se para Dalmácia, intentando desviá-lo para o oeste. Na Dalmácia, Alarico e suas tropas iniciam a infamante carreira de conquistadores, onde campeavam a morte, o terror e a destruição. A sede de conquistas não mais tinham limites. Devastadoras incursões levavam gozo, o saque e a morte. As cidades que, uma após outra, sentiam o peso da espada de Alarico e experimentavam os gravames cruéis de sua alucinação guerreira. Armaduras, lanças, capacetes de ferro, dardos e flechas formavam o arsenal do terror. Do alto de sua liteira, Bárbaro, encarnando a crueldade e a insensibilidade, parecia transmitir aos corcéis fogosos a sanha de destruição que refervia em sua alma. Então, muitos de nós, meu caro ouvinte, que hoje trabalhamos na casa de Jesus Gonçalves e que fomos resgatados por ele, segundo a presença inovidável do orador Divaldo Pereira Franco, que esteve na casa de Jesus Gonçalves, no CEOI, o Centro de Educação e Orientação Espírita, com o nome do mentor Jesus Gonçalves, para nos informar que a maioria dos médios trabalhadores da casa de Jesus Gonçalves esteve com Jesus Gonçalves desde essa época como Alarico I, no século IV. E que hoje esse mentor vem vem trazer para nós as possibilidades de redirecionamento para as luzes do evangelho. Então, somos todos gratos a esse mentor e precisamos conhecer bastante sobre a sua história para entender também a nossa própria história perante a vida e todo esse resgate que nos cabe realizar. Então, não saia daí, meu ouvinte, porque já voltaremos para trazer os detalhes de toda essa injunção magnética de amor, de resgate, de dor e de superação pelo evangelho do Cristo. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo WhatsApp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Meu caro ouvinte, já voltamos para o segundo bloco e estamos abordando neste mês de julho a trajetória extraordinária do espírito de Jesus Gonçalves que desde o século quatro como rei dos visigodos Alarico I estabeleceu o curso das suas existências direcionando-se em experiências renovadoras vida após vida até chegar hoje na condição de iluminar das esferas espirituais sendo o mentor da casa onde frequentamos e resgatando inúmeros espíritos que estão vinculados com ele. Se não vejamos nas próprias reuniões mediúnicas na casa de Jesus Gonçalves, esse mentor vem trazendo e resgatando espíritos que até hoje permanecem vinculados a esse processo da necessidade do uso da força, do uso da espada, do escudo. Porque se não vejamos por que alguém deveria seguir um líder sabendo que ele vai realizar destruição, sabendo que ele vai conquistar terras, vai realizar invasões, queimar vilas, destruir relações pessoais, tornar mulheres viúvas, tornar crianças órfãs, destruindo a vida de muitos com as ideias de conquistas e supremacia dos valores de organizações bárbaras como esta. Então, lá estávamos nós, sentindo a segurança pessoal de termos lá o nosso animal, o nosso cavalo, o nosso escudo, a nossa espada, o revezamento de segurança. É uma pergunta que nós podemos fazer para cada um de nós hoje, meu caro ouvinte. Onde se encontra a nossa segurança pessoal? Nós ainda precisamos de um objeto pontiagudo para ameaçar, para nos sentirmos seguros? Ainda sentimos a necessidade de portarmos uma arma de fogo para nos sentirmos seguros? A nossa segurança pessoal está dentro de um propósito de uma cerca elétrica de um condomínio fechado com segurança para nos sentirmos seguros, meu caro ouvinte? Onde está a nossa segurança pessoal? Porque lá estávamos, seguindo esse líder e aceitando todas as condições relativas às suas conquistas. Então, não existem culpados, não existem imposições, porque tudo era muito bem claro. Para pertencer às suas líderes, seria necessário estar presente junto a ele e aceitando o propósito de segurança pessoal, com o preço dos vínculos e comprometimentos, sim, perante as leis divinas. Então, não é porque um soldado hoje, que está sendo resgatado das lides bárbaras de Jesus Gonçalves, pode colocar inteiramente a responsabilidade nas suas mãos. Porque, ao aceitarmos e vivermos a proposta dessas lides, estamos indiretamente também concordando com os fins a que este grupo está destinado a realizar. Então, o próprio Jesus Gonçalves, hoje, vem lembrar através de seus poemas. Sim, meu caro, porque Jesus Gonçalves é o poeta das chagas redentoras. E ele escreve... Muitas vezes, Senhor, brandindo a espada, junquei o campo de amargosas dores, estendendo medalhas e favores, sobre o sangue de presa abandonada. A golpes vis, assinalei a estrada do meu carro de falsos resplendores, e, buscando lauréis enganadores, desci gemendo à sombra ilimitada. Ainda vejo, Senhor, de alma oprimida, a trácea devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma flagelada e envelhecida. Por onde quer que passasse, deixava em seus rastros a viúveis, a orfandade e em traços de selvageria. Então, veja que Jesus Gonçalves aqui está lembrando, através dessas estrofes rimadas, ricas, lembrando da época em que ele, com falsos resplendores, sim, porque a postura de alguém que está dominando e julgando-se ser supremo e superior a todos os outros, vive a falsa ilusão de se considerar maior do que todos. Porque, na verdade, meu caro ouvinte, todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós recebemos o mesmo princípio na condição de Espíritos simples e ignorantes para desenvolver o progresso de reencarnação após reencarnação, de personalidade após personalidade. E vamos construindo na vida de Espírito, que é única, como afirmou Paulo de Tarso. A vida é uma só para o Espírito. Vamos trazendo os reflexos de todas essas escolhas do passado para vivermos hoje as condições naturais das consequências de tudo aquilo que plantamos. Mas Deus, o nosso Pai Celestial, cuja justiça divina estabelece-se dentro da nossa consciência e suas leis, também nos dá a misericórdia divina para encontrarmos nas possibilidades do exercício do bem e da caridade o reencontro conosco mesmo, reconsiderando valores, buscando novas propostas de ações. Então é isso que nós temos que buscar, enxergar dentro de nós mesmos. Quais são as nossas tendências? Quais são as nossas predisposições? Quais os comprometimentos que estabelecemos ainda hoje pelos nossos interesses? Então temos que sondar com muita coragem quem realmente somos, o que estamos à disposição para realizar em termos de transformação moral. Porque nessa época, encarnados junto a Larico, nós estávamos lá, buscando os laureis enganadores, buscando a supremacia, buscando falsos resplendores, como ele escreve. Então quantos tornaram-se órfãos? Quantas mulheres tornaram-se viúvas? Quantos traços de selvageria realizamos e nos comprometemos com as leis de Deus? Mesmo as cidades subjugadas, a Larico impunha seus requintes de maldade e de sadismo, incendiando-as, promovendo-os a legiões e ceifando vidas. Então são muitos os Espíritos que hoje precisam receber desse mentor o acolhimento, o retorno para as novas diretrizes, a substituição do uso da espada pelo uso do Evangelho. Porque agora, meu caro ouvinte, nós temos as diretrizes libertadoras do Evangelho de Jesus. Então, que não seja mais nenhum líder humano a impor a ideia de violência e de conquistas por valores transitórios. É o que também realiza a proposta de Barrabás. Quando, também insatisfeito com a imposição de Roma, convidou a todos para uma revolução armada. Então, o quanto de nós ainda trazemos hoje em nossos Espíritos essa proposta de transformação, nos deixando levar, muitas das vezes, por desenvolver a raiva, desenvolver o ódio e a aversão pelas escolhas infelizes de muitos líderes hoje na Terra. E que nos afastam, então, desse propósito natural da construção da educação divina que existe em cada um de nós na construção do Reino dos Céus. Há séculos, num carro de esplendores, minha vida era angústia de outras vidas, estraçalhava multidões vencidas, coroando de púrpura e de flores. Senhor, eu que vivia em vãos clamores, vinha de longe em ânsias aguerridas, sob a trama infernal de horrendas lidas, entre largos caminhos tentadores. Tronos, glórias, tiaras esplendores e cidades famélicas vencidas, tudo isso alcancei de mãos erguidas aos gênios tenebrosos e opressores. Sim, meu caro ouvinte, porque quando nós nos afastamos das leis de Deus, há um comprometimento gravíssimo que se exerce do mundo espiritual conosco e de nós encarnados para o mundo espiritual, realizando conexões gravíssimas nos processos de fascinação, pelo fanatismo da imposição de energia, de violência e de conquistas falsas, passageiras. Então, como nada conseguisse com Honório, que se recusava a acordos, tornou a sitiar Roma em 409 e fez o prefeito da cidade, o grego Átalo, imperador. Novamente procurou negociar com Honório, que a esta altura havia se transferido para a corte da África, celeiro do mundo da época. Então, nesse momento, nós vamos encontrar a condição de abordagem das lides de Alarico I para invadir Roma. Mas esse capítulo, nós vamos contar no próximo programa, quando daremos a continuidade a essa história e estabeleceremos o encontro extraordinário de Alarico I com ninguém menos que o componente da falange Espírito de Verdade, Aurélio Agostinho. Qual será a conexão magnética dessas personalidades totalmente diversas? O bárbaro encontrando-se com o cristão libertador de valores para estabelecer uma conexão magnética. Não perca no próximo capítulo, meu caro ouvinte, a continuidade dessa história, desse encontro magistral entre seres que vão estabelecer um novo rumo para suas vidas. Um grande abraço a todos, muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão E aí Mediunidade Música E aí